O Maicon vai fazer o sexto ponto. Passou a bola no Maicon. Ele vai chamar na defesa agora o Baieninho de Mauá. Sem querer, né? Pala, a gente já foi sim pra São José dos Campos, inclusive. Esse ano, se eu não me engano. Não, na época do Albu da Copa. Foi na época da Copa, perdão. Foi na época da Copa. A gente foi no ano passado aí pro São José dos Campos. Meu Deus, olha a bola que matou o Baieninho. Eu não esperava. Ali para queijo pro sul com os Guides, é como se fosse, vou falar com todo respeito, uma tribo, né? Não que eles eram horrinhos, mas que é um bairro pequenininho ali, subdesenvolvido, onde tinha, o alimento era na base da caça, antigamente, nos parentes antigos dele. É, você vê como veio de um lugar muito lindo, demais muito queijo. Que mataria é essa?